Oi, pessoal! Eu sou a Luciana D'Alponte, professora de pintura em tecido. Hoje eu vou trazer pra vocês um estudo desse tipo de rosa aqui, ó. Por que esse tipo de rosa? Porque essa rosa, ela já é marcada as pétalas, né? Porque eu tenho aquele outro estilo de rosa que eu vou colocando as pétalas intercaladas, né? Agora, esse estilo de rosa aqui, ela já é toda marcadinha. Então, fica mais fácil pra quem está começando. Então, como tem muitas pessoas que gostam de rosa vermelha, até eu tenho uma aluna que é apaixonada por rosa vermelha, que é a Rosinha. Não é Rosinha? Adora rosa vermelha. Então, assim, ó. Eu vou pintar a rosa vermelha, porém eu vou colocar um pouco de branco também. Então, não vai ficar aquela rosa totalmente vermelha, né? Vai ficar um tom mais claro da rosa vermelha. Porque tem rosas vermelhas que elas são bem... Estou dando uma arrumadinha aqui no ângulo. São bem vermelhas mesmo, né? Não é colocado branco, no caso. Então, vamos lá. Eu peguei aqui as cores vermelho profundo, peguei a cor também vinho, vermelho tomate e vermelho vivo e o branco. Vamos ver aqui quais são os pontos vermelhos que eu vou estar usando, né? Porque eu não fiz, assim, um esboço antes. Então, eu vou estar aqui pintando junto com vocês, tá? Aquela misturinha que eu uso sempre, né? Que é a misturinha do diluente mais o aquarela silk. Bom, aqui está a misturinha. Não tem uma, tipo assim, ah, tem que ser tanto de diluente ou tanto de aquarela. Se você quiser a misturinha mais ralinha, coloca mais aquarela silk, que a aquarela silk é mais, tipo, líquida, né? Se você quiser a mistura mais concentrada, daí coloca mais diluente. Se quiser usar só o diluente, também pode estar usando só o diluente, tá? Então, vamos lá. Eu gosto, na rosa, sempre passar a misturinha na rosa todinha antes. Quando é aquele vermelho bem forte, eu, às vezes, até nem passo essa mistura pra rosa não ficar muito clarinha. Mas, como eu também vou estar usando o branco, então não vai ter problema, que ela já vai ficar clarinha com o branco também, né? Porque a rosa, quando a pessoa quer a rosa bem vermelha, daí a gente quase não usa o branco, né? Usa outros tons de vermelho, laranja, aquela cor também, o vermelho fluorescente, a cor coral. Enfim, tem vários tons que a gente pode usar pra deixar a rosa bem vermelha. Aqui tá descolando. Acho que ficou muito tempo, de repente, na água. Aqui tá frio, então não vai secar essa mistura rápido, tá? Se vocês estiverem numa região que agora é época de calor, ou estar sempre quente, né? Mais pro norte, pro nordeste. Daí não aconselhe passar em toda ela. Ou, na medida que vai secando, vai passando mais essa mistura. Quem não usa essa mistura, pode estar usando também o emplareador, tá? Faz o mesmo efeito. É porque eu gosto de usar mais essa misturinha mesmo. Como aquele pincel lá, que descolou aqui, essa parte aqui da orelha, aqui, ó. Então, eu vou estar pegando o outro. Eu tô um pouco cansado, pessoal, porque às vezes quando ataca a fibromialgia, daí a gente fica mais cansada, né? Então, não reparem se eu demonstrar no vídeo que eu tô mais cansada, pra falar, digamos, né? Ó, aqui eu estou usando o vinho. Eu sempre começo por essa parte aqui, tá? Não é uma regra, vocês podem começar por onde vocês quiserem, né? Mas eu prefiro começar aqui por cima, ó. Eu acho bem mais prático. Uma dica também que eu vou dar pra vocês é aqui, ó. Tem pessoas que têm dificuldade de fazer essas florzinhas, essas pétalas aqui de dentro, ó. Porque a gente sabe que quando a gente tá começando, tudo é mais dificultoso, né? Então, você pode também já demarcar aqui, ó, quem está começando, quem já sabe pintar, não há necessidade de fazer isso, né? Ó, já deixar mais marcadinho aonde vai fazer essas partes aqui, ó. No caso, pode fazer uns risquinhos aqui dentro, né? Só pra depois, na hora que preencher, essa parte aqui não se perder, por causa do carbono. Só que quando faz isso, ó, tem que esperar dar uma secadinha, tá? Porque se eu vir agora com outro tom de vermelho, eu acabo misturando aqui o vinho com outro tom de vermelho e vai se perder. Então, aqui é só uma dica. Pra quem tem dificuldade de fazer essa parte aqui, de dentro da rosa, faz como eu fiz aqui, ó. Espera dar uma secada, mas não faz só um tracinho, dá uma espalhadinha como tá aqui, ó. Tá? Espera dar uma secadinha aqui nessa parte, depois vem com o vermelho. Certo? Ó, já pode aqui preencher também aqui aonde vai os lugares da sombra, ó. Ó, essa parte toda aqui é sombra, né? Então, eu já posso escurecer essa parte aqui, porque depois, como eu vou vim com a cor mais clara, essa parte aqui, ela sempre fica muito clara, né? Então, eu gosto de escurecer mais. Ó. Essas partezinhas aqui. Ó. Essa aula é mais pra iniciante, tá, pessoal? Então, quem já sabe pintar e não tem paciência de ficar... Vendo uma pintura mais detalhada. Daí tem outros vídeos, no caso, né? Que eu explico de uma outra maneira, mas essa aqui é mais pras pessoas que estão começando agora. Eu quero dar mais detalhes, né? Pra que a pessoa possa aprender a pintar rosas, sendo que a maioria das pessoas tem o sonho, né? De pintar rosas e às vezes não consegue. Aqui, ó, eu já vou começar, tá? A pintar com vermelho, porque eu não vou ter esse problema aqui de misturar as cores, porque eu vou saber onde pintar, né? Mas, como eu falei, se você tem essa dificuldade de... De repente, se perder aqui essa parte de dentro, espera dar uma secadinha. E às vezes, na hora que a gente vai fazer aqui o movimento, ó... Aqui de dentro, no caso, mesclando bem as cores, pode uma cor se mesclar aqui na outra, e daí acabar perdendo ali a... Aquela parte que a gente colocou ali de vermelho, né? Ó. Uma outra dica também... É assim, ó. É que o vinho, quando ele é colocado direto na toalha, ele acaba, depois que seco, ele acaba ficando mais rosê, assim, fica mais rosa do que puxando pro tom de vermelho. Então, certo? Depois que secar, ou até agora, tipo assim, ó. Passa o vinho, tá? Preenchendo aqui, no caso, não perdendo nenhum risco. Ó, vem aqui, não perca esses riscos que são os mais importantes da rosa, é que esses riscos aqui do centro, ó. Porque esses aqui, você já sabe como fazer, né? Agora, esses aqui do centro são os mais difíceis pra quem tá começando. Então, esses riscos aqui, não pode perder, ó. Tá? Já demarca ele antes. Ó. Faz tipo um contorno e depois vem... Vem espalhando esse contorno aqui, ó. Daí, depois eu vou explicar direitinho aqui a respeito do vinho, tá? Ó. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui pra ver se tá dando certo aqui, ó. Tá. A internet também tá bem ruim, pessoal, por causa dessa pandemia. A internet fica caindo direto, né? Então, aqui, no caso, eu estou fazendo o vídeo gravado pra colocar no YouTube. Mas eu tô tendo dificuldade pra fazer live. Não está dando pra fazer live por enquanto. Ó. E aqui, ó. Espalha bem o vinho, tá? Passando essa misturinha, como fica o tecido mais úmido, ó. Então, é mais fácil de a própria cor que a gente coloca aqui, ele vai se espalhando, ó. Mas, mesmo assim, espalha bastante, tá? Não tenha medo de espalhar pra não ficar aquela pintura marcada. Ó. Coloca a sombra embaixo de todas as pétalas. Sempre essa parte aqui, ó, e aqui embaixo, sempre é mais escuro. São pontos de sombra. Ó. Eu só quero ver aqui o ângulo pra não ficar com a mão na frente, né? Tá? Posso ir demarcando todas essas pétalas aqui, ó. A sombra, porque o tecido está molhado. Então, não vai ter problema de ficar marcado, tá? Se o tecido tá seco, daí já é mais complicadinho. E daí fica essas marcas assim, ó. E tem que espalhar, tá? Não deixa essas marcas assim. Nunca deixa nada marcado. Sempre dá uma espalhada. Aqui, ó, pode ver que ainda ficou. Mesmo o tecido molhado, mas ainda ficou, ó. Pode ver, realçando essas marcas aqui, ó. Mas bem espalhadinho também, tá? Bem espalhadinho. Como eu tava falando pra vocês, o vinho, ele é uma cor que se deixar só no branco, e depois, por exemplo, eu vir aqui, ó, e colocando o vermelho aqui, ó, integrando aqui assim, não colocar o vermelho aqui onde tá bem o vinho, ele vai ficar depois uma cor meio rosa aqui, ó. Não vai ficar tão forte. Então, o certo é eu vir, passando com o vermelho por cima do vinho, pra ficar bem forte essa mistura aqui. E depois eu venho com o vinho novamente. Isso quando eu estou fazendo trabalhos assim, que eu quero a cor mais vibrante, né? Mais vermelho mesmo. Porque senão, depois de seco, fica um vinho assim, clarinho aqui, ó. E na pintura da rosa vermelha, eu não acho legal. Tá? Então, passa por cima de todo esse vinho aqui, ó. Passa por cima de tudo, cobre tudo com a cor vermelha, tá? Depois a gente vem com o vinho de novo. Mas agora é só pra preencher aqui, pra não ficar muito claro, pra não ficar mais claro que o próprio vermelho. Ó, preenche tudo. Não vai apagar aqui, não vai sumir essa cor, né? Mas pode ver que fica mais clarinho aqui o tom. É só pra ficar bem vinho depois, tá? Isso também na maçã, nas frutas que vão a cor vinho, né? Aqui tenha um pouco de cuidado pra não perder essa parte aqui. Como eu falei pra vocês, essa parte aqui do centro da rosa é a parte mais importante, tá? Porque aqui, quando vocês perdem essa parte aqui, ó, é mais difícil pra achar depois. Pra conseguir pintar aqui depois, né? Então, não percam, tá? Não perde aqui essa parte. Inclusive, aqui também, ó. Coloca aqui o vermelho pra ficar bem escuro depois. Ó, aqui, ó. Já vem com um tracinho aqui, ó. Com o corte. E depois aqui, a gente encontra junto com aquele corte ali, ó. Corte da rosa, tô dizendo, né? E aí, como eu falei, essa rosa é diferente das outras que eu faço. Essa rosa, ela vai ficar mais clara, porque eu vou usar um pouco de branco aqui também. Mas, assim, ó. Se vocês querem a rosa bem vermelha como está aqui, ó, não use o branco. Pode usar a cor coral, pode usar a cor vermelho vivo com um pouquinho de amarelo ouro pra ficar, assim, mais um tom de laranja. Não tão laranja, mas fica um tom próximo de laranja. Pode usar o laranja também, só que vai dar uma cor, um contraste maior, né? Eu prefiro usar o vermelho vivo ou vermelho fogo com um pouco de amarelo ouro. Mas, quem não gosta de estar fazendo essas misturinhas, pode estar usando o laranja direto, tá? Pode estar usando também o... O vermelho fluorescente. Só que o vermelho fluorescente, eu também gosto, tipo assim, ó, de fazer só alguns detalhes. Não pintar toda a rosa com vermelho fluorescente. Eu gosto de usar o vermelho vivo ou vermelho fogo com o amarelo, que é aquela misturinha. E depois, os pontos que tá pegando mais luz, eu venho com o vermelho fluorescente. Dá um toque, assim, bem legal. Mas, daí, cada um tem o seu jeito de pintar, né? São só sugestões. Agora, sim, eu vou vir com o vinho novamente, onde eu tinha colocado o vinho antes, que agora ele vai ficar vinho mesmo. Agora, ele não vai clarear mais, ele não vai ficar mais, assim, esbranquiçado. Agora, ele vai ficar bem escuro, assim, ó. Porque ele tá sobre o vermelho. Quem não tem problema, tipo assim, de perder risco e tal, passa primeiro uma mistura do vermelho todinho, né? E depois vem com o vinho. Mas, só que quem tá começando, esse processo é mais difícil, porque pode perder os riscos. E depois, daí, complicar na hora de pintar, né? Então, eu aconselho fazer assim. Passa o vinho, depois passa o vermelho, o tom de vermelho que vocês desejarem, né? Por cima, e depois vem com o vinho novamente, escurecendo todos esses pontos aqui, ó. Que daí, ele vai ficar vinho mesmo, ó. Vai ficar bem escuro. Esse pincel que eu tô usando aqui, eu acho que é o número 6 ou o número 4, tá? Da Condor, referência 456. A referência 454 é os pincéis podados, que já vem da Condor podadinho. Daí, você não tem que tá se preocupando em podar em casa, né? E eu prefiro podar em casa, porque eu gosto das cerdas maiores. Então, eu compro a referência 456 e podo em casa, tá? Ó, já vem aqui, ó. Pra não ter o perigo de perder aqui essa parte aqui, como eu falo pra vocês. Que é a mais importante da rosa pra quem tá começando, tá? Que às vezes tem, muitas pessoas estão começando agora, que perde essa parte aqui, ó. Daí, depois, a rosa perde o formato, né? Perde o formato da rosa. Porque aqui ela já tá, já é um estilo de rosa marcadinha, já pra seguir o risco, né, pessoal? Ela é mais fácil pra quem tá começando esse tipo de rosa aqui, é a mais... Que eu acho mais fácil, porque ela já é uma rosa marcada. É só você seguir os riscos certinho, que não tem erro, né? Agora, se perder os riscos, daí sim, daí complica, né? E daí, vocês vão ter que colocar as pétalas. E daí, quem está começando, às vezes, não consegue, né? Fazer aquelas pétalas aleatórias. Aqui em Santa Catarina tá bem friozinho. Não está chovendo, até, por sinal, tá uma seca tremendo aqui, né? Faz tempo que não chove. Já estamos sentindo a falta d'água. Mas esfriou, então tá um tempo seco e frio. Então, pode ver que o tecido ainda tá bem úmido, ó. Não tá... Coisa que no verão, essa rosa aqui, ela já estaria... Seca, né? Se quiser usar um pincel mais... Numa numeração maior, também pode, tá? Eu comecei com esse, me empolguei, fui usando ele. E aqui, pra fazer esses detalhezinhos aqui, ó, o pincel menor é melhor. Quando eu pinto toda rosa, vamos supor, quando eu faço a base dela toda vermelha, e depois venho fazendo os detalhes, eu uso o pincel grande, número 8, número 10, passo o vermelho todinho, e depois troco de pincel e venho fazendo todos esses detalhezinhos aqui com o pincel menor, que seria esse que eu tô usando aqui. Mas, como eu já vim já explicando dessa forma pra vocês, então, já comecei com esse pincel pequeno mesmo. Ó. Agora, é só fazer os cortes da rosa. Eu poderia fazer os cortes com esse pincel também, tá? Porque esse tecido aqui é sacaria, ó, é um tecido mais rústico, então, não vai ter problema tão... Problema, assim, de ficar aquelas marcas do pincel, né? Como um outro tecido. Mas, eu já estou acostumada a fazer esses detalhes todos com o pincel da referência 421, que é da Condor, que as cerdas é bem macia, e as pinceladas ficam mais soltas, ficam mais suaves, então, eu prefiro esse pincel. Esse que eu tô usando aqui é o número 8, o meu número 6 já tá bem gasto. E até teve uma aluna minha que foi essa semana na loja onde eu compro, e os pincéis não... Dessa referência não chegaram ainda na loja. Eu até ia lá também pra comprar os pincel. Numeração menor. Agora, eu não vou colocar o branco direto aqui, tá? No tecido. Embora ele esteja úmido, ó... Mas, daí, vai ficar uma rosa muito branca. Vai ficar, assim, uma rosa muito clara. E não é isso que eu quero. Eu quero ela mais clarinha, mas não tão branca, né? Então, eu vou fazer um tom mais clarinho. Usando o branco, ó. Tô pegando aqui o vermelho, o fogo. O vermelho vivo vai dar o mesmo tom, tá? E também, essa cor aqui é bem próxima da cor coral também. Se eu pegar o vermelho tomate e colocar aqui o branco, ele vai ficar mais rosa. Quem não tiver essa cor de vermelho vivo... Ó, eu vou só fazer uma misturinha pra vocês verem a diferença que dá nos pontos. Ó, essa cor aqui, ó... É a cor vermelho fogo com o branco. Então, eu fui testar ali pra saber se era o vermelho tomate mesmo. O vídeo tinha parado ali, pessoal. É que eu não tinha visto, não tinha tirado os excluídos outros vídeos antes, né? Então, o celular tava cheio de vídeo. Por isso, foi bem rápido ali pra... Ficou só uns 25 minutos ali no celular, gravando. Então, assim, ó. Pra vocês verem aqui a diferença. Essa mistura aqui, ó... Eu coloquei vermelho fogo ou vermelho vivo com o branco. Certo? Ele puxa mais pra uma cor coral. É como se tivesse mais amarelo nessa mistura, ó. Nessa mistura do vermelho, tem mais concentração de amarelo. Então, ele puxa mais pra essa cor, tá? Aqui, eu usei o vermelho tomate com o branco. Ele fica mais rosa, ó. Podem ver aqui a diferença, ó. Fica uma tonalidade mais rosa. Vermelho tomate com o branco. Eu vou usar aquela cor ali com o vermelho vivo, que eu gosto mais. Mas daí vocês usem a cor que vocês quiserem usar, tá? Então, como eu passei pro... Pro notebook, demorou pra passar e tal. Então, aqui a rosa já tá até um pouco seca, ó. O certo é quando ela tá mais úmida, tá? Mas vamos fazer assim mesmo. Quando acontece de secar totalmente... Aqui ainda tá um pouquinho úmida, ó. Mas quando acontece de ela secar totalmente, daí você vai ter que vir fazendo todo o processo de novo. Passando o vermelho tomate, passando o vinho pra depois fazer aqui os cortes, tá? Tipo assim, ó. Se você deixou pra... Como está aqui pra pintar amanhã, não vai mais terminar hoje. Vai fazer amanhã. Daí você vai ter que vir com o vermelho tomate e depois o vinho fazendo todo o mesmo processo, tá? Pra dar a mescla das cores. Porque a primeira camada aqui, ó, é interessante que ela tem... Que ela faça a mescla das cores, né? Daí depois, quando a gente quer realçar só uns pontos da rosa, daí sim a gente vem e espera dar uma secada. Mas não é o caso aqui dessa primeira demão aqui, no caso, ó. Tá? Nessa demão aqui a gente sempre... É bom que ela esteja ainda molhada. Se você quiser ela mais rosada, daí eu uso o vermelho tomate com o branco. Certo? Ó, daí aqui, aonde eu coloquei aquelas partes ali escuras, ó, eu vou colocar a cor clarinha em cima, ó. Em cima daquela parte ali, ó, do vinho, ó. E daí lá em cima eu posso dar uma suavizada, ó. Porque a sombra sempre fica abaixo, né? Ó. Então, daquela partezinha ali, eu venho colocando a sombra abaixo, tá? Tá dando pra ver certinho? Aqui, ó, já posso fazer o corte da rosa aqui na parte central. Aqui eu faço um risquinho pra cima, outro pro meio, outro. Se eu quiser fazer outro, no caso, fazer essa parte aqui mais larga, ó. E depois o outro pra cima novamente, ó. Então, pra cima. Uma voltinha. Outra voltinha. Outra voltinha. E pra cima. Daí aqui, depois eu dou só uma espalhadinha na tinta. Aqui, o interessante é que essas marcas aqui, ó, que essas pinceladas aqui, ó, sempre seja assim, ó, redondo. Tá? Ó, essa eu fiz pra cá, ó, porque é essa pétala aqui, ó. Essa aqui eu vou vir pra cá, porque é aquela pétala ali de baixo, ó. Essa aqui, ó, ela passa por cima, então, ela tem que vir mais aqui, ó, porque ela, essa aqui tá por baixo, tá? Ó. Pode ver que quando a gente usa a cor branca, a rosa já não fica tão vermelha, né? E se eu usar o branco puro aqui, ela vai ficar rosada. Daí depois, sim, se eu quiser usar uns tons, umas pinceladas de branco aqui, por cima dessa cor que eu estou usando agora aqui pra fazer a luz, daí sim. Não posso ir até lá em cima onde eu coloquei luz, tá? Daí aqui, ó, como eu não tô com o desenho completo, eu não tenho ponto de luz ainda, né? Tipo assim, a luz tá vindo desse lado, tá vindo desse, daí eu posso escolher. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, se eu quiser dar umas pinceladas a mais de luz, daí até posso colocar mais luz nelas, em algumas pétalas. Mais nas pétalas do meio. Coloca mais branco aqui naquela misturinha, vai ficar mais clarinha e coloca mais luz. Essas pinturas assim é interessante, porque daí você quando vai fazer um arranjo de rosas vermelhas, você não precisa fazer todas no mesmo tom, né? Umas pode colocar com branco, outras pode colocar só em tom de vermelho, que dá um destaque bem legal. Ó, aqui eu estou colocando como se a sombra estivesse vindo desse lado, né? Eu estou clareando mais essa parte aqui, ó. Daí você pode usar o tom de vermelho e cortar a rosa com vários tons. Por exemplo, com a cor coral, ou com a cor vermelho fogo. Daí vai fazendo vários tons, mas com a base é a mesma coisa, né? O mesmo tom de vermelho. Só vai mudando ali as pinceladas, né? Os cortes. Ó, aqui e aqui. Fazendo essa voltinha aqui, ó. Depois vem aqui. E dá uma arrumadinha. Em cima do vinho, tá? Que é o que a gente tinha colocado antes, ó. O vinho embaixo e coloca ali em cima do vinho. Certo? Ó, esse lado aqui eu vou deixar mais escuro, que é como se tivesse a sombra pegando desse lado, tá? Então, eu coloquei luz só em uma parte da rosa. Aqui, ó. Eu vou esfumar um pouco mais essa parte aqui de dentro. Aí, no caso aqui, é só pra vocês terem uma noção de que dá pra pintar a rosa vermelha com outros tons também, né? A parte de dentro ali, eu sempre gosto de fazer as sementinhas com amarelo ouro. O pincel que eu usei é esse pincel maior, né? Pincel das maiores, ó. Que é a referência 440. Esse aqui é da Tigre, tá? Mas tem a 444, se eu não me engano, que é da Condor. Que é o cabo dessa cor aqui, assim, ó. É ótimo também. E vai porque tem esse aqui já faz tempo. Então, eu estou usando ele. Mas pode ser o da Condor também, a 440, se eu não me engano, é a referência. Às vezes eu esqueço aqui as referências dos pincéis, né? Ó, e coloco umas sementinhas aqui dentro, ó. Esse estilo de rosa aqui, que eu expliquei pra vocês agora, o vídeo eu fiz mais pra iniciantes, tá? Uma maneira de explicar aqui, né? E depois pode fazer as folhinhas também, né, pessoal? Eu vou fazer um vídeo ali. Eu até nem vou fazer nesse vídeo aqui. Depois eu completo. Eu vou fazer o fundo, eu vou fazer umas folhinhas. Mas pra que o vídeo não fique muito grande, eu vou deixar só na rosa. Daí, depois vocês vão ver a sequência do vídeo, tá? Vão ver que eu vou fazer o fundo. E posso fazer umas florzinhas aqui, que eu sempre gosto de ensinar pra... No caso, mostrar como fazer arranjos também, né? Como decorar os arranjos, digamos assim, com flores, florzinhas. E daí eu faço umas folhinhas também. Mas por enquanto, esse vídeo eu vou deixar só assim. Pra que vocês possam não ficar um vídeo muito grande. E agora que esse problema da internet fica caindo direto, né? Quem quiser também participar do grupo que eu tenho no Facebook. Depois eu vou deixar na descrição o link do grupo, tá? Daí vocês podem estar postando os trabalhos de vocês lá. Postando as pinturas, vendendo os trabalhos de vocês, tá? Só, por favor, pessoal, eu peço que não publique nada além de pintura em tecido e artesanato. Nada sobre política, nada sobre... Sobre nada. Só sobre pintura e artesanato, tá? Não quero assim que... Porque dá muito problema nos grupos quando começa a colocar outras publicações. Então, a nossa meta no nosso grupo é só pintura em tecido e outros tipos de artesanato. Crochê, enfim, o que vocês quiserem postar. Menos outros assuntos, tá? Que não esteja no contexto do grupo. Quem quiser também adquirir a apostila... Também essa é a minha apostila de risco, pessoal. Ó, tem vários trabalhos que eu já fiz o vídeo aqui na... Ó, aqui no YouTube, tá? São 20 riscos por 30 reais. Daí, vocês podem estar me chamando no WhatsApp, que é o 48-999-530190. Ou então, comprando direto na minha loja virtual no site da Lucete, que eu também vou deixar o link ali abaixo. Tá? Daí, vocês podem comprar no cartão e... Daí, essa apostila é enviada só pelo e-mail, tá? Ou pelo WhatsApp. Certo? Então, é isso, pessoal. Quero agradecer a todos. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, tá? Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.